E de volta ao estúdio, a gente segue com as perguntas a respeito de trabalho e previdência. Marcelo Martins ajuda a gente hoje, você manda a pergunta para o nosso WhatsApp, DDD12, número 981352908. Marcelo, a Carmencita disse o seguinte, tem que fazer umas contas aí, Marcelo. Ela tem 32 anos de contribuição e 59 de idade. Ela disse que atualmente está afastada, recebe benefício de doença e recebeu uma carta para a nova perícia. Agora, se ela voltar ao trabalho, ela quer pedir aposentadoria. Nesse caso, dentro da lei atual, ela consegue se aposentar sem dificuldade? Ou vai ter que esperar? 32 com quanto? 32 com 59. 59? 59, 91. Já, tranquilamente. Você aposenta, inclusive, pelo teto máximo. Sem qualquer pedágio, você está dentro da lei 8595, do cálculo, da regra 8595. Então, eu até te diria que você nem deveria esperar a alta. Já busque, já peça para converter esse benefício em aposentadoria, tá bom? Pode pedir antes do INSS dar baixa. Sim, sim, ela pode pedir, inclusive, pode fazer alta pedido e pedir a aposentadoria, que é mais interessante para ela, porque é uma garantia. A garantia que não vai pegar a regra nova. Se ela está recebendo benefício, se você está recebendo benefício, você pode ter a suspensão do benefício daqui a um ano, e aí já está enquadrada na nova lei. E aí pode ser que tenha um período de transição, de carência, para um novo benefício. E eu, no seu caso, te orientaria a buscar a aposentadoria imediatamente. A Fernanda, de Itabuanda Serra, em São Paulo, disse que o filho adoeceu, ela teve que acompanhá-lo ao médico, por isso se ausentou no trabalho. E na empresa, quando ela entregou o atestado, não quiseram aceitar. A pergunta dela é sobre isso, Marcelo. Sobre atestado médico em nome de um filho menor de idade, isso não vale para a empresa? Normalmente, isso é previsto em normas coletivas, a lei não garante. Garante o acompanhamento, sim, mas a norma coletiva da empresa, da categoria de classe, é que vai definir se você tem direito e quantas vezes tem direito. Normalmente, há uma regulamentação, né? Olha, você tem direito a quatro ausências para acompanhar filho menor ao médico por ano, assim por diante. Vale aí você consultar o seu sindicato de classe, a convenção coletiva, a norma coletiva da categoria, tá bom? Uma pergunta sobre a FGTS, de novo aqui. A Priscila Oliveira de Viana, no Espírito Santo, diz o seguinte, o patrão pode deixar de fazer o depósito, assim como praxe, e fazer o depósito do FGTS só quando o funcionário vai pedir demissão ou vai ser mandado embora? Poder não pode, Priscila, mas algumas empresas usam esse expediente, né? E quando dispensam, até para poder emitir a chave de conectividade, fazer todo o processo recisório, eles têm que fazer o depósito e aí eles negociam com o fundo de garantia. Mas nesse caso você não tem prejuízo, porque inclusive esse valor é corrigido pelos padrões da Caixa Econômica e a empresa inclusive paga uma multa, né? Ela faz um acordo de parcelamento, só que a partir do momento que você é dispensado, esse parcelamento tem que ser todo antecipado, né? Ela pode antecipar, mas isso infelizmente é uma prática comum que as empresas têm adotado. Agora, o FGTS, ele tem um rendimento bastante irrisório, né? 3% ao ano. 3% ao ano, então por isso a empresa usa o dinheiro para ganhar dinheiro e vale mais a pena pagar uma multa. Exatamente, exatamente. Embora, não sei, é o caso de fazer conta, né? Porque a multa pelo atraso é de 20%. 20% do saldo devedor. Do saldo devedor, 20% do mês. Então é uma conta aí que... É um juro composto, né? É um juro composto, que é 20% da parcela de março, aí 20% mais a multa, mais o rendimento, etc., aquele valor. E o mês seguinte, aquele valor. Então acaba saindo caro para a empresa deixar de fazer o pagamento. Alguém está fazendo conta aí, ou muito boa, ou muito errada, né? Ou muito ruim. Ou achou um nicho de aplicação muito interessante. Claro. Agora, no caso, quando o funcionário descobre na hora em que foi mandado embora, ou que pediu demissão, que o FGTS não estava lá. É, o primeiro sentimento é de pânico, né? É, é de pânico, porque estou saindo com a mão na frente e outra atrás, como dizem. Mas normalmente, as empresas, quando elas estão nesse processo de acordo com a caixa econômica, de parcelamento, elas vão lá e quitam esse valor, né? Mas é bom sempre ficar atento. Daí cada trabalhador recebe o extrato mensal, trimestral na sua casa. E com o cartão cidadão também você pode fazer esse controle, tá bom?